Música O jogador de futebol Paulinho, ex-Vasco da Gama, é homenageado na LERJ. Atacante campeão olímpico nos Jogos de Tóquio 2020, foi condecorado com a medalha Tiradentes, em reconhecimento ao combate contra o preconceito religioso. Paulinho comemorou com o gesto de arco e flecha um gol marcado na vitória por 4 a 2 sobre a Alemanha na estreia da seleção brasileira nos Jogos, fazendo uma referência a Oxóssi. O jogador falou sobre a importância e o orgulho de poder ser considerado um porta-voz na luta contra a intolerância religiosa. Acho que não tem muitas palavras para explicar o quão feliz eu fiquei por ter representado tantas pessoas. Diante de uma Olimpíada, onde a maioria dos jogadores são evangélicos ou católicos, e dificilmente você encontra um que possa ser candombescista ou bandista. Então, me sinto muito bem honrado e muito feliz com a minha representatividade para essas pessoas que agora tiveram coragem também de poder expressar a sua religião da maneira que bem entende. A solenidade foi presidida pela deputada Renata Souza, que falou sobre a importância do gesto de Paulinho, que traz luz a um problema enraizado no esporte e na sociedade como um todo. A parlamentar lembrou que o estado do Rio de Janeiro é um dos líderes nacionais quando o assunto é a intolerância religiosa. O ato do Paulinho, além de ressaltar toda uma religião de matriz africana, ele traz uma resistência também contra o racismo religioso. E aí é fundamental para a gente. A gente está no estado do Rio de Janeiro, um dos estados onde há grandes índices de violência religiosa. A gente tem terreiros quebrados quando são incendiados. Então a gente está aqui também nesse processo de construção do reconhecimento a partir de uma casa legislativa. Durante o evento, o vereador do Rio, Tarcísio Mota, também entregou uma moção de louvor aprovada na Câmara Municipal ao jogador. Vascaíno declarado, o Tarcísio fez questão de exaltar a atitude do atleta, cria do clube Cruz Maltino, que também traz na sua história o combate ao preconceito. Nesse tempo de intolerância, o gesto do Paulinho, além de ter sido um gesto muito corajoso, é um gesto necessário. E figuras como jogadores de futebol que viram ídolos, ídolos da juventude, das crianças, ao fazerem gestos como esse, tem um potencial, muitas vezes, revolucionário. Para o diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho, combater o racismo no esporte não será uma tarefa simples. Ele relembrou os recentes casos ocorridos com times brasileiros durante as competições sul-americanas e fez questão de destacar que, além de punir, também é preciso ampliar o debate e, principalmente, trabalhar em campanhas de conscientização. Em algum momento, a gente acreditou que, por termos grandes jogadores de futebol, o racismo não iria acontecer ou iria diminuir. E o que a gente viu é que um problema que a gente nunca debateu, nunca discutiu, ele volta e meia aparece com mais força, como a gente está vendo agora, no início do ano de 2022, com muitos casos no Brasil e muitos casos também envolvendo clubes brasileiros em competições sul-americanas. E aí, quando a gente vem para esse evento, vem falar de Paulinho, é justamente esse debate que a gente não fez lá atrás e que agora, com o maior número de atletas se manifestando, o maior número de atletas quebrando esse silêncio, eu acredito que esse debate vai começar a ganhar cada vez mais força e aí a gente vai pensar em ações de combate. Legenda Adriana Zanotto